Música 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 Um rei por nós, Senhora, Santa Mãe de Deus, para que sejamos salvos pela paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja levado do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja expressar levado do Senhor e nossa Mãe Maria Santa Cristo. Um rei levado mesmo, Senhor, aplicado para as meditas, homens, para todos, Pai Nosso e Ave Maria. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso mundo. Venha a nós o Vosso Mãe, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o Pai Nosso que adia-nos a Deus, orai as Vossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem perdido. E não nos deixeis cair a tentação de quebra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, como vos, bendita-se a Vossa entre as mulheres, bendita a ouvir o Vosso Mãe, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, orai a Vosso Mãe de Deus, orai a Vosso Mãe de Deus, a Glória e a Vosso Mãe de Deus, amém. Pai Nosso Mãe de Deus, orai a Vosso Mãe de Deus, orai a Vosso Mãe de Deus, orai a Vosso Mãe de Deus, amém. A Averia Nossa Senhora, a Para-nos rívida-fonte, peste-guerra, a Baуса, 제 terra e moda Advent Hera, salve, Rainha! Salve, Rainha, Mãe de Deus e orai a Dumas, orai a Vosso Mãe de Deus, 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 orai a Vosso Mãe de Deus. Amém. 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 Glorioso São Roque, vim em nossa companhia, ajudai-nos a cantar o vino de Ave Maria, cheira-se. Amém. 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 Amém.